Meus amigos, prestem bem atenção nessa manchete aqui do Globo Esporte.com. As finanças do Santos em 2022, com o futebol em baixa e sob grande pressão, a prometida recuperação financeira já foi interrompida. Dúvida alvinegra voltou a aumentar no ano passado e o perfil dela piorou. É dívida, não é dúvida? Dívida. Dívida, enquanto há dificuldades para expandir o faturamento. Notícias ruins para o segundo ano de Rueda. Não foi por falta de aviso. Isso é reflexo de quem considera o futebol uma despesa e não um investimento. Eu vou ler a matéria com vocês e a gente vai comentando juntos, porque o senhor presidente prometeu um 2023 melhor que um 2022. Uma equipe mais equilibrada financeiramente e com reforços de peso. Viram por que não acontece? Viram por que não vai acontecer? Vem comigo, eu sou o Fabiano Farah, você está no I só da Santos Podcast. Like, inscreva-se e ative as notificações. Vamos direto para a matéria? Eu vou me colocar aqui embaixo, tá? Matéria escrita pelo Rodrigo Capello, publicada nesse dia 19 de julho, às 10 da manhã e atualizada mais à frente. Poucos presidentes sofrem tanta pressão quanto Andrés Rueda hoje em seu terceiro ano de mandato no Santos. O Cartola comanda um clube com alta expectativa em relação ao seu desempenho esportivo. Sempre digo, quem cria expectativa tem uma decepção maior. Prejudicado por problemas financeiros e com o discurso de austeridade que irrita a opinião pública. Combinação explosiva. Atrapalha ainda mais a vida do dirigente o fato de que, apesar da tentativa de equacionar as finanças, os resultados não têm aparecido, não só em campo, também nas demonstrações contábeis. Em 2022, o Balanço Santista demonstra o que o quadro agravou. A dívida aumentou, o perfil dela piorou e há dificuldades para expandir o faturamento. Cara, isso é complicadíssimo. Como é que pode prometer para a torcida uma coisa, sendo que não cumpriu um plano de governo que tinha desde a campanha? Vamos lá. Como a dívida do Santos está acima do que deveria, em comparação ao que o clube gera em receitas, algumas consequências são inevitáveis. Uma delas é o juro que se paga sobre empréstimos. Só em 2022 foram desperdiçados 15 milhões de reais com acréscimos, com juros. Outra atividade que parece inescapável é a busca por novos créditos. No ano passado, a Associação Alvinegra fez antecipações de receitas com a Vaz da Federação Paulista e da Globo. Para fechar o buraco no caixa hoje, compromete-se o amanhã. Falou tanto, Rueda, dos outros, botou a culpa nos outros e está fazendo a mesma coisa? É assim que a crise financeira não acaba nunca. Ela só é rolada na esperança que o cenário mude. Lembram-se que eu digo para vocês, não é que ele está pagando a dívida, ele está alungando a dívida. O próximo que se vire. Todos esses problemas apontam mais para antecessores do que propriamente para Rueda. Pois grande parte dessas dívidas foi feita antes da administração dele, mas ele sabia quando assumiu. É o que eu digo. Três, quatro meses, a culpa é da gestão anterior. Passou disso? Se você não resolve, o problema é teu. No futebol funciona assim. Mas já não dá para livrar o atual presidente da responsabilidade sobre a situação do Santos em geral. Está vendo? Hoje em dia, as receitas do futebol são em boa dose variáveis. Isto é, estão vinculadas ao desempenho esportivo. Uma vez que o clube da Baixada Santista mantém a folha salarial modesta, hoje cerca de nove milhões de reais, até para cumprir a promessa de austeridade e saneamento das contas feita pelo presidente, o departamento de futebol precisa se superar nas escolhas de treinadores e atletas. E não tem conseguido. Nove técnicos. Está pagando o Odair Helman 200 mil por mês em dez parcelas, porque tinha multa de dois milhões de reais. Tem o Founding. Tem a dívida com o próprio presidente, que já está na casa dos 20 milhões. Está vendo? Tudo isso na gestão André Zoeda. Pago bustos ainda, né? Para não ter grande performance em campo, sobretudo nas competições em mata-mata, por não ter grande performance em campo, nas competições mata-mata, que pagam as maiores premiações, Copa do Brasil é um caso, né? A arrecadação não aumenta. Transferências de atletas contribuem, mas estão abaixo do que faturam adversários. As bilheterias da Vila Belmiro são baixas. E assim o Santos fica onde está, inerte, em uma crise financeira que não arrefece. Eu lembrei ontem, e a Vila Belmiro? Eu não esqueci. Ela virou muita cortina de fumaça na gestão André Zoeda. Tinha problema no campo? Pum! Solta a Vila Belmiro. Tem problema no campo? Pum! Solta a QSI. Tudo balela. Tudo balela. Vamos lá para o panorama. No primeiro ano de Rueda, na presidência, parecia que o Santos tinha começado a sua recuperação, com um aumento evidente das receitas e a redução das dívidas. O clube precisaria repetir a fórmula por mais algumas temporadas, até ter a sua situação financeira sanada. O plano desandou já no segundo ano, com o movimento na direção contrária de ambas as linhas. O faturamento, tudo o que foi arrecadado em cada ano, baixou, enquanto o endividamento, o que havia a pagar no último dia de cada exercício, voltou a aumentar. Olha só, essa linha mais escura aqui, é Ruedão. Essa aqui é o que estava. Olha só, na última, está aqui o faturamento. 2022, 290 milhões. Não sei se, é de dívida, tá? 578 milhões de endividamento. Faturamento, endividamento. Olha isso, gente. Olha que abismo. Receitas já antecipadas, patrocínios e publicidades. O Santos bateu no peito, dizendo que era o clube que mais tinha patrocinadores na camisa. Mas não está adiantando, né? O quadro associativo diminuiu. Foi feita uma campanha, atingimos 33 mil sócios. De repente, com o time em campo, naquela pindaíba, com essas besteiras da gestão, teve queda. É queda de receita, né? Raramente os clubes têm valores significativos registrados em outros, que reúne receitas pequenas e não relacionadas às demais colunas, como ganhos com a Loteria Nacional. Já a Associação Alvinegra registrou 32 milhões de reais em seu balanço como receitas diversas, sem descrever em nota explicativa do que se trata. Transferência de atletas tem um papel importante na composição do faturamento, com 20% do total arrecadado. Entendem por que ele tem que vender jogador? Vender o Ângelo, vai vender o Marcos Leonardo, se bobear, vende o David Washington, se bobear, negocia o Falcão também, que nem joga mais, o que seria uma boa, né? A questão é, se o clube não tem conseguido tirar o máximo que pode de seus talentos, na hora de negociá-los, em vez de que rivais têm passado... Uma vez que rivais têm passado da casa dos 100 milhões com frequência, o Santos só superou uma vez quando recebeu de Rodrigo o Real Madrid em 2019. Olha só a situação, ou seja, está desvalorizando o patrimônio do clube, né? O perfil de faturamento do Santos é assustador, é assustador. Aqui está, ó, dinheiro e performance, na matéria do clubesport.com. Aqui está uma das maiores vulnerabilidades do Santos, com uma folha salarial de 135 milhões de reais para o departamento de futebol, deve ser anual, né? O clube gasta menos da metade de rivais como o Internacional, São Paulo e Corinthians. A expectativa, no entanto, é de competição de igual para igual, que não há, não tem como, né? Não tem como. Ó, o Santos, folha salarial em 2022, foi isso aqui, ó, 135 milhões. Décimo primeiro, oitavo no brasileiro, caiu nas quartas, não disputou Libertadores e Sul-Americana... Desceu. Dívidas, além de o endividamento ter aumentado como um todo, um sinal negativo está no perfil dele em relação ao vencimento. No ano passado, o Santos viu sua dívida de curto prazo, a pagar em menos de um ano, subir novamente e piorar as perspectivas para 2023. E o discurso do presidente para você, torcedor, foi um bolso um pouco mais cheio. Lembram-se, hoje o discurso é vamos chegar na Libertadores da América. Para um clube que arrecada na casa dos 300 milhões de reais e que ainda tem todos os seus custos do cotidiano para pagar, ter uma dívida de curto prazo de quase 270 milhões de reais o coloque em uma posição muito complicada. Renegociações de prazo, os concredores são inevitáveis. E aí é que vai alongando a dívida e passando. Dívidas bancárias, parcelamentos fiscais, obrigações trabalhistas, enfim, tem tudo isso. Perfil do endividamento do Santos, por tipo, em 2022. Bancário, endividamento de R$ 118 milhões. Fiscal, R$ 197 milhões. Trabalhista, R$ 38 milhões. Outros não especificados, R$ 129 milhões. E contingências, R$ 96 milhões, cara. É muita coisa. É o que eu digo para vocês, gente. Não adianta. A gente não pode acreditar na gestão Andrés Rueda. Não porque ele seja uma má pessoa ou que está agindo de má fé. Não é nada disso. O problema é que o Rueda não conhece de futebol. O Rueda é um paraquedista no Santos. E aí acontece o quê? Dá no que dá. Dá nisso aí que você está lendo. Dá nisso aí que o Globoesporte.com publicou, revelou o endividamento do clube. Por que que o Rueda quer vender? Vender o Ângelo, quer vender o Marcos Leonardo, quer vender o David Washington e quer vender mais caro? Para justamente tentar equilibrar isso. Para pelo menos terminar o ano com um endividamento menor. É possível? É possível. Só que tem que se desfazer das raridades que existem dentro desse elenco pífio ilimitado. Só que tem um outro lado. As péssimas contratações realizadas no ano de 2023. 11 milhões e 176 mil reais para o Natan. 16 milhões no Joaquim. 10 milhões no Mendoza. 6 milhões no João Lucas. 2 milhões e meio no Messias. E por aí vai. E por aí vai. Você vê saída? Você vê o Santos caminhando rumo a Libertadores? Você vê o Santos agindo com força na janela de transferências? Comenta aqui embaixo, eu estou louco para saber a tua opinião. Porque essa reportagem aqui mostra totalmente o contrário. A gente se vê no próximo conteúdo. Valeu!